Diante de tantos absurdos que a gente vê por aí, parece impossível falar de ética nesse país. Daí a gente se pergunta, por que é que alguém não faz alguma coisa? Mas pensa bem, será que esse alguém não pode ser você? Porque a partir do momento que você diz um tremendo não à ilegalidade, à informalidade, à sonegação e ao jeitinho brasileiro, tudo começa a mudar. Ético é assim que a gente tem que ser. www.ético.org.br www.ético.org